Epa! Agora eu vou dar pra indicar a partida Lá tá rodando o meu programa Vamos cair aqui Opa, isso é um parado Temos três sem saber Nós estamos acusando Um cara E? Ah E? Ah, tem um cara aqui comigo, não é possível, mano. Agora eu não vou desistir. Vou ter que pôr. Porra, peguei uma daquela de tambor dourado. Eu não vou conseguir jogar o meu cartilho direito, pelo amor de Deus. Que que eu estou. Meu pai mexeu no outro computador. Tem cara aqui comigo. Não, não, não. Oi? Tem que ir lá explosivos. E tu viena o outro aqui perdido. Tem um arco azul aqui. Tem que ir lá no peito, um arco azul. Acho que não é não. O nome é Marcão, não sei das quantas. Esse arco é bom. Dozezinha de tambor dourada. Vou fazer o ele agora. Vou com ela até o final. Alguém tem mini? Tem dois shieldões aqui. Vou ganhar, a gente vai pra um jogo ter certo. Não precisa. Muda de nome, né Metra? As coisas não pode só dar errado. Uma hora tem que dar certo. Eu já não sei. Eu também. Já não sirvo pra fazer live. Seria a live mais chata assim. Só perde? Mas serve sim, pô, né? Eu gosto de... Ver a desgraça, né? É, pô. Faz sentido. Às vezes o cara só fica falando. O outro é bom, é chato. Às vezes o cara interage... Ah, mano, faz isso. Que não sei o que. Entendeu? Pô, não achou uma coisa. Agora a gente tá na safe, mano. Sai daqui e vem. Sai daqui e vem. Sai daqui e vem. Só passei aí, escata, mene. E aí? E aí? Eu tô com a metralha. Foi. Ih, eu joguei errado. Eu vi o menino... Um barulho de um carro... Alguma parada aqui diferente. Não sei se o YouTube jogou uma granada. eu não sei o que eu ganhei a granada eu já vou achar que eu jogava o chão da um marco a granada Eita é uma dessa roxinha vou pegar o bando tambor eu vou aprender a jogar com essa arma acho que ela é promissora quando a gente aprender ele não é com ela eu acho que ela vai ser nem fada né ela é muito roubada aqui ó top e aí o foto é só engrenar aí Tempo, o cara fez o correr de lá, ele fez arma. Tempo, o cara fez o correr de lá, ele fez arma. Tempo, o cara fez. Tempo, o cara fez. Caramba, eu fui lutear tudo aqui. Perdoe tudo. Vocês fizeram isso tudo. Calma aí, gente. Aqui, o cara fez. Onde deu que tu? Tinha um Scar, que a metade do meu Scar. Ah, tu tá aí no ferro velho? Não, tô aqui do lado. Onde que tem o cara? Ah, esse aqui tá vindo. Ah, já era. Nem vi. Dá pra ir lá. Alguém tem uma engrenagem aí sobrando? Eu também tô procurando. Tem carro aqui embaixo. Eu quero só uma azul pra fazer uma roxa. Caralho, eu catei duas aqui agora. Eu vou ver o teste isso agora. O que que rolou, mano? Minhas armas nem dá pra upar. Tô com um 7 aqui. Quem precisa upar alguma coisa. Conseguiu suas grenades aí? Conseguiu suas grenades? Consegui, mas as armas que eu tenho não uso. Tô precisando de uma grenade agora também. Tô. Quantas você precisa? Tô. Tô. Tô precisando de duas? Tô. 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 Se tiver granada aí também tá trilhando de três. Eu deixei ali ó. Tem um 6 aqui. Tem um 6 aqui. Eu deixei. Tô. 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 E aí E aí E essas caixinha aqui também drofa engrenagem essas caixinha vermelha barata também vem 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 E aí E aí E aí E aí Para dentro E aí E aí E aí E aí E esse cara aqui o parma no E aí E agora tá embaixo Opo Eu melhorei esse cara aqui Bora tá 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 vindo não dá pra ficar muito tempo aqui não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu pode ficar a vontade entende mais É Mais um arco bem colocado também E aí Porque mais difícil É Caralho tô com 800 infl metres barve movie Também torcer para que não aqui eu acho que tá bom a gente tá na outra safe já a gente não tá longe também não E aí ó oi e tá um vidro de cabalos e é isso cara oi 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 E aí e tem cara aqui ó no topo desse morro aqui até uma build lá E aí e o pega só não tá renderizando e aí e aí e aí e aí e aí e aí e tem três engrenagens aqui sobrando aí eu vou criar agora também e ela e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos ficar por aqui não vale lá não vamos esperar fechar vou lá não me deixa eu vir a lá tô queimando lá tudo lá e aí e esse consegue não eu tô nem danca E aí E aí Tá subindo por aqui ó. Bobo aqui ó. Estão lá no topo agora. Estão lá. Vamos pegar o raio na esquerda. Tem um drop mais a frente. Volta, volta, volta. Tem cara aqui. Estão vendo? Matei. Matei. Será que era o do time dele? Sei lá. Usa aqui, Malfel. Toma. Bora, bora, bora. Bora pra ser. Porra, sério que fechou lá nos caras? Não fote. Não, aqui, aqui ó. Vem, vem, vem. Tá, mas é a raio pros caras, pô. A gente fechou. Mas é nossa box aqui, eu tô com ar de fogo aqui. Muda pra tijolo e metal aí quem tiver na madeira aí. Não sei se tijolo. Como é que muda? Material. Acho que é o botão direcional pra esquerda. Abre a construção direcional pra esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra atrapa. Ia. Aqui mesmo. Caralho. Tem cara aí que vem. Ah, não. Não é cara não, é bicho. Vamos lá pro cara pra lá. Tem cara sim, viu? Como... Para lá? Não sei. Ele tá aqui embaixo, cara. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, cara. Eu tô em baixo, cara. Lá em cima do que é mais nem. Eles estão flanqueando a gente. Granadando. Granadando, ó. Essa árvore aqui tá na frente. Vou quebrar ela. Onde que o cara tá? 35? Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Tem prelito andando. Tem 46 de novo. Acho que tem um cara no arbuste. O cara tá subindo aqui, ó. Derrubei. Derrubei o cara que tava subindo. Ele tá com uma espadas aqui, ó. Pega aqui, alguém. Tamo aí. Cai. Cai. Cai, ó. Alguém tem lido aí? Tem quatro pessoas ali. Tem um kitão aqui, meu filho. Eu não consigo parar pra te jogar agora. Vamos pra safe, 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 safe. Quem foi sozinho? Quem foi sozinho? Peguei o pai aqui, ó. Ai, caralho, tá achando meu susto. Tá embaixo. Tá embaixo, embaixo de mim. Se pegar o raio aqui, eu vou te raiar. Não, Matreira, vamos junto, vai. Não, 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 não. Esse da família que está caminhando a vida. Está embaixo de tudo. Está embaixo de tudo. Descer, descer, descer. Desceu. Estou curtido. Ele é ruim, velho. Está escurando ele aqui, velho. Olha, olha, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Bora passar. Vocês dois e um cara só. Caraca. Toma aí. Vai, vai, vai. Ele não sabe quem atirar. Está sozinho. Olha ele lá. Segura a metralha. Segura um pouco, segura um pouco. Segura um pouco. Segura só um pouco. Segura, 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 segura. Tem. 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 Toma aqui. Aqui, olha. Eu tenho um pouco médias. Eu tenho o metralho, pega comigo, vem cá, vem cá, vem cá, cadê você? Calma aí, calma aí. Toma, toma, toma. Eu tenho também. Ai, caralho, peraí. Foi mal. É o que deu pra dropar, calma aí. Calma aí pra gente ganhar o jogo. Calma aí pra gente ganhar o jogo. Eu tô com medo de parar e o metralho é tretar com ele. Não, calma aí, eu não vou tretar não. Não, não é nem você, mas ele. Ele vai ficar em baixo, vai tentar ganhar na cura. E aí, o que que faz? Vai descer atrás dele ou vai esperar pra ganhar? Não, não, não. Eu tenho dois quitões aqui se for pra ganhar na cura. Então, você não pega a pão, você não pega a pão, mata fogo dele lá, ó. O material dele lá embaixo, de pedro ou madeira? Vamos ser pro player agora, vai. Pode queimar a nossa aqui, ó. Toma, metralha, segura aí. Não, fica com o dois aqui, ele tá subindo, ele tá subindo. Ele vai tentar. Aqui, aqui, ó. Caralho. Vou quebrar ele, não, não, ele voou. Segura a metralha, segura ele, segura ele. Calma, calma, calma. Fecha, fecha, fecha. Tento, 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 velho. Eu já tava curando. Deixa, deixa, abre. Aí, aí. Nossa! Essa daqui, mané, sem erro. E só? Deixa eu outro. Vamos. Vamos.